OOOooôôôôôôs Oh ta tirando em mim e filha da p*** a ta tirando Socorre Eu to no posto Mano clicando nesse video aqui que meu amigo tinha um dinheiro sujo E não entrei pra limpar o aparelho e viste que o dono da org me ensinou tarigado Então se liga um menino lightning lightning ai filha da p*** vai da G Bota a cara não, bota a cara não É o carro dele? É, eu acho que é Um Subaru Preto Bora, onde é que tá teu Tá de posto Ah, eu apertei o botão de configurar NBL, buga tudo Tá onde, tá por aqui? Se esconde aqui, se esconde aqui pra me relogar Se esconde ali ó, fica escondidinho Eu tô logando já Perde eu acho que 10% disso Abre e fecha a porta-mala Só se clicando na porta-mala Oxe, que muita é essa? Ah, eu tenho muita no carro Ai, ai, ai Ó o anti-RP, ó o anti-RP, ó o anti-RP É, peraí, ô, ô, peraí, peraí, peraí Ai, rapaz, essa carne É, é 200 conto só Isso é nego, otário Fica esperto Cara doente, mano Quer chegar e quer mirar assim Meteu louco Tá maluco Ainda mais com a dozinha Que nem dá dano direito Né? A dozinha é uma bosta Ah, mas ela na cara, ela mata, viu? Que bom tiro Mata, eu acho que não, não, mano Mata Não, eu atirei outro dia no cara, mano Era área safe, mas eu vi a desvida dele reduzindo Tava reduzindo pouco Na área safe, não Mas agora Bora, pô Essa barra é de se trancar, só doido E tu nem precisa de se trancar, mano Tu consegue entrar nele Trancado É essa favela aqui? Caraca, mano Uma pessoa que tinha saído na internet É eu aqui, ó Deixa eu falar pro moleque ali Barra Samu, mano Barra Samu Barra Samu Barra Samu Que que ele falou? Ai meu Deus, só tem cara aqui em cima Relaxa, relaxa São parceiro, hein, são da paz Tudo doido Deixa eu destravar o carro aqui pra você Que eu posso pegar o dinheiro do seu dele Pô, tem que digitar a quantidade de cada dinheiro Aham Você vê a chatice que é Tive que colocar dinheiro por dinheiro ainda E dá Esse eu tô pegando várias vezes Não, acumula não? Não, vai Ué, fica com ele na mão Pô, até guardar Não, acumula não Porque você pega ele Você pega e vai te pegando Você vai parar Tipo os peixes Vem cá, vem cá, vem cá Calma aí, deixa eu só tratar Fecha, fecha o carro Caralho Tem que lembrar onde é agora O cara me mostrou Mas eu É uma abelidinha, mano Puta que pariu Tráfico de arma Não, não Se eu te contar que esse jogo Fiz um sacanagem danada Tem pico de vídeo O cara pegou Deixou a... Eu acho que eu lembrei onde é que é Aqui, ó A bande trancada do ano mole, viado Abriu o porta-mala Roubei mais de 50 Não, isso é droga Ei, mano, tu que tá querendo por aqui? Ei, mano, tu que tá querendo por aqui? Que favelinha de merda Que você tem Porra, cara Tu ficou na frente Pega o telefone e chame a Samu Cara tá morrendo, tá ficando azul Pega o telefone e chame a Samu Oxe, a menina que eu saí com ela Ela foi porra, que é a foto do gato Achei que era a foto minha Mas ele não ia ser a foto de gato, cara Ia ser a foto de cachorro, né? Lavagem de dinheiro aqui, ó Entendo, esse dinheiro está sendo extremamente procurado pela polícia E precisa ser lavado nesse local 10% vai pra organização E o restante equivalente a 16 mil fica pra você Lavar Ah, tá ótimo, filho Ah, lavado de dinheirinho Faz eles igual nem bar Essa é a tropa dos Raul O que que o Nati quer me teca, poço? O Nati paranguinho, né? Graças a Deus Eu vou, eu vou, eu vou A mamota aí pra mim Pô, mano, eu tava aqui sem querer Porque eu tava ali embaixo Meu carro Rouparam ali, tá ligado? Ali embaixo da pista Aí eu subi aqui pra ver se tinha alguém Mas tinha ninguém Eu fui, tive que sair aqui rapidinho Mas não mexi nada aí, não Eu saí aqui já, mano Falou, é nóis aí Já, falei Ih, o combustível da minha moto acabou, cara Pô, mano Esse servidor pra vender É que você tem que gastar dinheiro demais com gasolina, viada A cada 5 minutos Você tem que colocar gasolina na moto Não, esse daqui durou pra caralho Não tinha bastido isso nem uma vez ainda Ah, tem atualizaçãozinha na HQ aqui do Do, do banco Puxa, caralho Eu não sei ter a... Ah Oxi Voltei vivo, viado Ah, rendimento total da conta Ó, rendeu 20k esse mês Sacar Vou sacar 10 Não, vou sacar 20 Depois eu tenho que te pagar ainda Do dinheiro sujo Esse dinheiro aí eu nem vou usar pra toda coisa Na verdade eu vou juntar Que eu tenho que comprar o porte-a Oh, meu Deus Passar o R1 Se bem que R1 é cara pra porra, né, mano Não Dá pra lançar uma... E eu que roubei o carro e não consegui desmanchar, velho Que bolado Com o valor de uma R1 dá pra lançar duas PCJ Quer dizer, dá pra lançar oito PCJ, mano Ah, porra Vou comprar uma Comprar duas Potência E assim Ah, oきます É uma história ali Onde você desliga a rádio do jogo? Ah, o veículo tá trancado Hei, velho E onde você desliga a rádio do jogo? É, em áudio Aí é rádio Mas então mano, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Limpei a grana, ah tem que passar tua grana Hoje ia acabar o bagulho sem passar tua grana Não ia falar nada também Eu consegui 16 mil e pouquinho Vou te dar 12 Aí eu pronto, nem sei qual é a porcentagem Mas enfim, independente Fica com 4 caras só É nóis Fica com 4 caras só